Senhor, o seu voo para o Brasil está quase chegando. Eu tô ansioso demais pra ver a minha nova casa. E aí, galera, beleza? Aqui, meu Deus. Eu gosto de ver o meu canal em direção. Eu gosto de ver o meu canal em direção. Eu gosto de ver o meu canal em direção. Ah, como é bom voltar pra minha cidade, BH City. Ela continua linda. Agora eu só tenho que arrumar um carro pra conseguir até a minha casa. Senhor, eu posso te ajudar. Ué, mas como? Ele disse que dentro dessa casa tem uma grande fortuna. E que se eu conseguisse pegar ela, um super carro ia ser meu. Ué, peraí, por que ele tá me chamando? Ele tá me ligando. Alô? Oxi, chamada de vídeo? Olha só o carro que tá te esperando. Ah, moleque, eu quero um uninho desse mesmo. Eu preciso dar um jeito de entrar nessa casa com muito cuidado. Nenhum vizinho pode me ver, ninguém pode ligar pra polícia, hora nenhuma. Mas é claro que essa porta ia tá trancada. Por isso que eu trouxe o Destranca Tudo. Vai, Franklin, com muito cuidado. A gente já tem que fazer aqui a primeira boa. Tá verdinho? Significa que a gente tá conseguindo. Calma, tem que ter muito cuidado. Boa, moleque. Falta só mais dois pininhos daquele pra gente... Liber, droga. Pra gente liberar a porta. Agora sim o negócio fica bom. Eu só não posso esquecer do alarme. Falando nele, onde será que fica esse negócio? Alarme, cadê você? Opa, tá logo aqui. Eu preciso acertar a senha na hora certa. Um, três... Eu errei. Um, dois, dois, quatro... Ui, eu errei de novo. Dois. Alarme desabilitado com sucesso. Ai, caraca, essa foi por pouco. Franklin, dá uma olhada logo nessa gaveta aqui. Será que tem alguma coisa e... É, eu encontrei só um diamante. Mas isso não vai me ajudar. Calma, será que dentro dessa gaveta aqui tem alguma coisa? Também não tem nada. Caraca, cara. Eu não posso demorar muito dentro desse lugar, não. A polícia pode chegar a qualquer momento. Nesse estande de livros, deixa eu ver se tem alguma coisa também. Até agora nada, cara. Será que ele não tem nenhum lugar pra guardar dinheiro? Afinal, até agora eu não vi nada que é relacionado à grana. Não tem... Mentira. E esse cofre dando bobeira logo aqui na minha frente. Calma, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui dentro do armário. É, 229 mil. Só que o Franklin ainda quer mais. E pra isso, eu preciso dar um jeito de desbloquear esse cofre. Com muito cuidado, a gente vai descobrir a senha dele também. Franklin, a gente tá chegando perto. Descobrimos? Acho que sim. A primeira senha já foi. A segunda também. Pera, eu consegui desbloquear tudo. Eu peguei o dinheiro. Parabéns e obrigado pela grana. O seu carro tá aqui. Eu tô gostando disso, cara. Afinal, esse carro é perfeito. Ai, caraca. O que foi isso? Eu senti uma coisa meio estranha agora. Ah, não deve ser nada. E é claro que eu vou parar aqui pra comer um pão de queijo daqueles. Um pão de queijo dos bons mesmo. Notícia News. Notícia News. Um prédio está cercado por seguranças. Tomem cuidado. Eles são perigosos. Calma. Será que é o meu prédio? Droga. Como que eu vou fazer pra entrar em casa agora? Eu tenho certeza que aqueles seguranças ali não vão deixar. Opa, opa, opa. Você não pode passar por aqui. Só tem um jeito pra entrar nesse lugar. Eu preciso tomar muito cuidado. Nenhum segurança pode me ver aqui. E pelo que eu tô olhando, esse prédio é gigantesco. Será que vai dar certo? Vai, Franklin. Você tá quase chegando, cara. Falta só mais um pouquinho pra você chegar no topo da minha casa. O que você faz aqui? De rapel a gente já viu que não deu muito certo. Mas agora... E se eu fingir que eu sou um segurança? Fala, Max. Troca de turno, né? É, é isso mesmo. Minha torcida, agora eu só preciso dar um jeito de entrar ali naquela porta. Hum, deixa eu ver. Agora vai ser a hora. Vai, Franklin. Não demora não, cara. Não demora não. Esse elevador mesmo que vai me levar pra minha casa. Eu tô sentindo aquela sensação estranha de novo. Certeza que tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu nem acredito que eu vou... Ué, que lugar que é esse que eu tô? Então você é o Costa. Sim, mas eu vim encontrar a minha casa da vida real no GTA V. Uai, gente. Por que você não disse antes? Pode ficar à vontade. É sério isso? Depois de passar pela gente. Ah, mas é agora mesmo que eu vou fazer isso daqui. Toma essa, cara. Toma essa. Toma essa. Eu não tô pra brincadeira, não. Nossa senhora. Isso quer dizer, então, que eu posso mostrar pra vocês a minha nova casa. Logo aqui de cara a gente tem duas portas. Essa daqui é a principal. E aquela dali? Daqui a pouco eu conto. Vamos lá. Eu só tenho que... Ai, que dor de cabeça, cara. Dessa vez tá sendo muito mais forte. Que estranho. Cara, que estranho. Até parece que eu tô na vida real. Mas enfim. Logo aqui na frente já fica a entrada da minha casa. Ela tem um pé direito duplo. Lindo. Maravilhoso. E nessa sala eu tô pensando até mesmo em colocar uma sinuca. Ih. Aqui na cozinha eu já tenho tudo projétimo. Ué, pera. Que que é isso? Que que vocês tão fazendo aqui? Bom, isso não importa não. Já vamos então começar a mostrar aqui, ó. Primeiramente a porta principal. Fica exatamente aqui. Vocês devem estar curiosos pra saber. Onde é que é aquela porta? A secundária? Vai. Eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Exatamente. Aquela porta principal tá exatamente aqui. Na minha cozinha. Inclusive, eu postei o Reels lá no Instagram. Quem não viu, vai lá ver. Essa é a minha cozinha. Ela é muito iluminada. Tem essa bela e linda geladeira. Fala aí. Vê se não é geladeira de respeito. Esse vai ser tipo o meu... Fogão. Será que aquela porta principal é exatamente essa daqui? É, então... Volta aqui, volta aqui. Essas daqui são as minhas roupas. Tem também a minha nova máquina. Não, isso aqui é o meu bebezinho. É o meu xodó. Agora, a porta que vocês tanto esperaram. Ela tá exatamente aqui nesse lugar. Se liga só. Se eu quiser, eu posso abrir ela aqui pra vocês, ó. Aí. E eu tenho um desafio pra vocês. Esse é só o primeiro banheiro da casa. Aproveita e comenta aí embaixo. Quantos banheiros você acha que tem aqui? Aqui vai ser a área pra trocar uma ideia. A gente vai ficar resenhando aqui. Eu vou colocar uns puffs aqui. Eu tô pensando em colocar mais ou menos uns sete puffs espalhados por toda essa área. Mas eu ainda tenho que mostrar pra vocês a melhor parte da casa. A melhor não. Mas uma das melhores partes. Vocês estão preparados? Será? É exatamente atrás dessa porta aqui. Opa, opa, opa. O que que foi? Você só pode mostrar aí se ganhar de mim no Pedra, Papel, Tesouro. Vambora. Pedra, Papel, Tesouro. Boa, moleque. Eu já ganhei a primeira. Pedra, Papel, Tesouro. Droga. Pedra, Papel, Tesouro. Troca. Pedra, Papel, Tesouro. Boa. 2x0 pra mim. Mais uma. Eu ganho tudo. Pedra, Papel, Tesouro. Troca. Pedra, Papel, Tesouro. De novo não, cara. Você não pode ganhar de mim. Pedra, Papel, Tesouro. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. No corredor nós temos esse belo e grande armário. Vamos ver o que que tem dentro dele. Chega aqui mais pertinho. Ué, pera. Tem figurinha da Copa. Deixa esse negócio aí. Vem aqui que logo nessa porta da esquerda já é o meu quarto. Vocês estão preparados pra ver ele? Chega aí que eu vou mostrar pra vocês agora mesmo. Aqui já tá quase tudo montado. Mas a minha dúvida é. Será que essa cama é boa mesmo? Pra dar um pulo nela, primeiro eu tenho que bater um bafão. Depois sair correndo e só dar o tibum. Chegou o momento. Vem, 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 vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Ai, caraca, ai, caraca. Uuuuh. Ai, essa cama é gostosa demais. Essa do meio é o quarto de... Ué, pera aí. Eu não acredito. Cadê a chave? Pera, acabou de chegar uma notificação aqui pra mim. Aí, Costa, é o seguinte. Aqui é o Biel Valadares. Eu tô com a chave do seu quarto, mano. E é o seguinte. Você não vai conseguir recuperar ela se você conseguir me assustar. Vem aqui em casa. Vamos ver se você vai conseguir fazer isso. Vamos lá. Parece que o Biel tá jogando dentro desse quarto. E eu tenho que dar um jeito de assustar ele pra conseguir a minha chave de volta. Vamos ver. Cadê ele? Cadê ele? Ih, caraca. Parece que ele tá vendo alguma coisa no YouTube. Eu vou assustar ele agora. Um, dois, três e... PÁ! É... E aí, Costa? Não assustou, né? Não. Isso, a chave. Vai continuar comigo. Ele tá logo ali no quarto. E agora vai ser a minha chance. Olha isso. Ninguém consegue me ver aqui. Vou tentar assustar o Biel aqui, ó. Aqui por baixo. Vai, 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 vai. BUM! É a chave. Não vai entrar não, Jô. Eu tô aqui escondido do lado da cama do Biel. Parece que ele foi pro banheiro. É o meu momento. É agora. É a hora. Não posso demorar muito não. Senão, ele vai acostumar. Eu quero a minha chave. BUM! Dá licença, por favor. Não foi mal. Desculpa, desculpa. Cara, ele não tá assustando de jeito nenhum. E eu preciso da minha chave. Por isso, eu resolvi pegar uma máscara. Com essa daqui, com certeza, ele vai assustar. Pode desenvolver aqui a chave. Vamos ver o nosso saco. Agora, eu só preciso do... Quarto de visita, moleque. Além de ser um quarto muito grande, ele ainda tem um banheiro. Isso daqui não é nem um quarto. E sim, uma suíte. Ai, caraca. Peraí, 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 câmera. Você já quer ir pro segundo andar? Eu tenho que mostrar pra minha torcida antes a porta secreta. Ela não tem nada de normal. Você consegue ver que nem com chave você consegue abrir ela? Afinal, você precisa ter uma senha secreta. No meu Insta, eu postei um pouquinho de spoiler sobre o que pode ter ali dentro. E aí, você tá curioso? Outro banheiro. Vem, 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 vem. Vem comigo, vem comigo. Vem logo, vem logo, vem logo. Vem logo. Eu preciso te mostrar isso. Eu preciso te mostrar. Eu preciso te mostrar. Sim, tem outro banheiro aqui. Eu já perdi as contas. Esse espaço aqui vai ser o espaço do videogame. Eu vou colocar uma televisão. Vou colocar também uma bancada aqui com videogame. Umas poltronas. O negócio vai ficar lindo. E logo aqui em cima é a nossa linda e bela cobertura. Será que tem algum segurança aqui? Gosta?